Boa tarde! Mais um final de sexta-feira e como sempre, antes de começar, eu já desejo um lindo final de semana, muito abençoado pra vocês. Um final de semana de muita paz pra você que está nos assistindo e também pra toda a sua família. Eu sou a Ana Paula e agora vamos para todas as nossas atualizações do dia, gente. Eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês sobre a antecipação do 13º salário do INSS para aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social e também vou trazer as atualizações referente à votação do 14º salário, tá? Que são os temas que mais estão deixando as pessoas ansiosas. E esse canal, gente, aqui, ele é um canal de orientação e informação para aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência. Pra quem quer saber, né, só entrou no vídeo pra saber se vai cair na conta, se tem alguma coisa pra ser liberado, a resposta é não, tá? Justamente por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que entra no vídeo, não assiste, fica só xingando e reclamando e não faz sentido, né? Por ser um canal de orientação e informação, a gente traz os status do dia pra deixar você atualizado. Então, se você só quer saber se tem algum dinheiro, eu já te adianto pra você não perder seu tempo que não tem nenhum dinheiro pra cair na sua conta, tá? Referente a esse 13º e o 14º. E aí, se é só isso, você já pode ficar à vontade pra sair do vídeo. Mas, se você é aquela pessoa que tem interesse em saber mais, em saber o que que o governo tá planejando, né, pra, inclusive, porque todo esse planejamento 13º e 14º podem interferir no seu bolso, né? Então, você que quer já ficar preparado, ter a oportunidade de reivindicar, né, algum direito, de apoiar, de saber o que que pode fazer, né, como cidadão, porque é muita gente querendo, né, gente, glória sem luta, né? É muita gente querendo aí coisas que venham do céu. Mas, se você quer se manter atualizado, então você fica aqui no vídeo, porque eu vou passar tudo agora pra você, pra você ficar muito bem atualizado nessa noite de sexta-feira. Vamos começar, então, pela antecipação do 13º salário. Qual que é o status do dia? Por enquanto, gente, ele continua sendo estudado pela equipe econômica do Paulo Guedes. Por mais que o governo tenha dito que já foi definido lá atrás, né, a antecipação do 13º, ele ainda não foi oficializado no Diário Oficial da União. E pra ele começar a valer, pra gente falar, olha, gente, agora sim é real, agora sim, ó, o governo publicou no Diário Oficial da União, eles precisam primeiro fazer essa publicação. Porque lá na publicação vai ter data, tudo certinho. Por isso, o que tem hoje são estudos, tá? O que a gente pode fazer? Aguardar. Quem é a favor da antecipação do 13º? Porque muitos aposentados e pensionistas ficaram sem dinheiro no final de ano, porque no ano passado anteciparam já o 13º. Como o governo já está cogitando antecipar novamente, quem quer ou não quer e quer reivindicar, você como cidadão pode fazer o quê? Manifestar a sua opinião nas redes sociais, né? De quem? Lá dos parlamentares, dos deputados, você pode comentar nesse vídeo, compartilhar e já escrever a sua opinião, né, se você quer ou não, para que o governo aí possa, né, caso eles pesquisem nas redes sociais, veja lá se a pessoa, o pessoal é a favor ou não, né, para poder influenciar na decisão deles, tá? Então, essa é a informação referente aí ao 13º. Nós estamos acompanhando, saiu, começou agora a circular nas mídias que o governo vai se pronunciar até o final do mês, ou seja, até o final de janeiro. E eu vou passar, eu peguei aqui um trechinho, tá, de uma dessas entrevistas que foi aqui do SBT, tá bom? Só para vocês ouvirem aqui o que eles estão falando e eu já volto com a minha opinião e atualizar vocês agora sobre a votação do 14º salário. Oi, Márcia, boa noite para todo mundo. Seria, sim, com o fim do auxílio emergencial, a equipe econômica estuda formas de compensar esse dinheiro que está deixando de circular. Por isso, a antecipação de metade do 13º salário dos aposentados do INSS deve ser confirmada, anunciada até o final deste mês. A ideia é que o valor seja pago até março. Certo, pessoal. Então, nessa parte aqui, né, fala aí que até o final desse mês o governo deve se pronunciar, mas ninguém tem certeza porque o governo não deu essa certeza para a mídia, né? Na minha opinião pessoal, eu acho que o governo deve falar algo sobre isso depois do dia 1º de fevereiro. E por que eu acho isso? Porque depois dessa data, passou a votação, a eleição para quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados e Senado. E para não interferir nos votos, talvez, tá, gente? Porque essa é a minha opinião, tá bom? Não é nada oficial, é a minha opinião, Ana Paula. Talvez eles deixem para dar o desfecho final após essa data, né? Mas vamos ver, a gente está aqui acompanhando. Todo dia a gente vai trazer os status atualizados para ver se teve mais alguma informação. E você que quer ficar bem informado, é só acompanhar o canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber sempre a notificação dos nossos vídeos, tá? E agora eu vou atualizar vocês sobre a votação do 14º salário. O que acontece com o 14º salário, gente? Ele continua engavetado, tá? Agora está em recesso, está toda essa briga aí que o Maia solicitou uma sessão extraordinária para votar as pautas emergenciais. E todos os deputados aí, senadores, a maioria que estão apoiando essa classe de aposentados, de pensionistas, já estão se manifestando nas suas redes sociais. E nós, como cidadão, podemos ajudá-los comentando nos posts deles, né? Que somos, sim, a favor, igual Paulo Taim já foi um, Pompeu de Matos foi outro, que se manifestou nas redes sociais falando da questão da urgência e emergência em se pautar a medida provisória, que trata aí do assunto do 14º salário e também da suspensão dos descontos dos consignados na folha de apagamento dos aposentados e pensionistas. São vários projetos voltados para esse grupo de pessoas que precisam ser pautados, precisam de uma atenção. mas que, infelizmente, não aconteceu, né? A gente sabe que a votação do 14º salário não aconteceu porque os parlamentares não priorizaram o assunto. Movimentação a gente fez, agitação a gente fez, todo dia a gente falava do assunto, ajudava, falava, vamos lá cobrar, mas eles saíram de recesso, não priorizaram e ficou lá parado. Agora, com o retorno do recesso, né? O Paulo Paim, Pompeu de Matos, os deputados e senadores que também apoiam, muita gente que tem interesse aí da ajuda do 14º, também se manifestou falando o quê? Que vão colocar pressão em cima da Câmara para que pautem o projeto e possamos aí descobrir quem de fato está do lado dos aposentados e pensionistas para dar essa ajuda. Mas, caso, a gente acredita, porque nada é certeza, tá, gente? A gente acredita que, se o governo, de fato, for antecipar o 13º, não faz sentido antecipar os dois, né? Pagar a 14º agora no começo do ano e antecipar a 13º. Não faz sentido. Isso é uma questão de lógica, tá, pessoal? Pensando no governo que não quer liberar dinheiro, né? Porque está falando que não tem dinheiro para pagar, vamos imaginar o seguinte cenário. Governo decide antecipar o 13º. Se ele bater o martelo, publicar no Diário Oficial da União que antecipou, vocês concordam que para o governo o aposentado e pensionista vai ter dinheiro? Por quê? Antecipou o 13º. Não precisa extrapolar o teto de gasto para pagar o 14º agora. Mas, se a gente for imaginar o cenário igual o ano passado, o que vai acontecer? Quando chegar o final de ano, o aposentado e pensionista não terá dinheiro, gente. Então, a ideia, né, até que Pompeu de Matos publicou no Instagram dele oficial, é o seguinte. Qual que é a ideia? A ideia é agitar para pautar a medida, aprovar o 14º para pagar em dezembro. Não agora no começo do ano. Agora, para pagar o 14º no início do ano, a chance é quase zero, porque o governo tem a opção, tem a alternativa, já que é um caso de emergência e emergência, de primeiro antecipar um benefício do que criar um novo benefício, tá? Então, as informações que a gente tem é essa. Qual que é o nosso papel? Qual que é a orientação que a gente passa para você que quer a antecipação, que quer o pagamento do 14º? Que continue lutando, que continue cobrando nas redes sociais para que pautem essa medida provisória 1006, que é a medida provisória da margem, e assim possam votar pelo menos a justiça, né, gente? Mesmo que votem lá contra a maioria, pelo menos pautou para votar. Agora, não pautar, isso é uma injustiça, porque o projeto atingiu o número de apoios que necessários, ele ganhou relevância, então nada mais justo e respeito também aos aposentados pensionistas pautar esse projeto, né? Então, assim, mas a gente vai ficar de olho em todas as notícias para trazer para vocês, continue acompanhando o canal, compartilhando os vídeos para ajudar. Muito obrigada, gente! É uma excelente noite para vocês, um beijo! E eu encontro vocês aqui no canal amanhã com mais informação sobre a Previdência.